Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você Que ninguém dava nada por mim Que nada eu não tava assim Até desacreditei de mim Então meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim o meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Quando tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Ainda bem Até só, Mia! Muito obrigado, Maria, muito obrigado! Pois é, gente, ele também...